Segundo dia de encontro aqui, já filmei várias combinhas pra vocês, vários tiros de Kombi. Agora aqui no nosso encontro, nós temos essa maravilha aqui também, 11 metros de conforto e o Feliz Proprietário, nós temos aqui o Feliz Proprietário, seu nome? Eliezer. Você é de onde, Eliezer? Sou do Rio Grande do Sul, São Leopoldo. Cidade, São Leopoldo, né? Hã, São Leopoldo. A partir de Porto Alegre ali, região metropolitana. Muito tempo na estrada? Estou há 32 dias hoje. E o roteiro já fez o quê? Cara, a gente saiu de Torres, saímos de São Leopoldo, né? Fomos direto à Torres, porque no Rio Grande do Sul a gente conhece tudo, né? Então a gente saiu à Torres e de Torres a gente veio parando, andando em torno de 100km por dia, né? Parando de cidade em cidade e tal, momentos sensacionais a gente tá vivendo. E nessa pequena casinha, quantos habitantes? A minha casa era documentada pra 5, né? Mas confortavelmente 7 pessoas podem dormir nela. E nessa viagem, nessa viagem são quantos? Eu e a minha esposa, dois gatinhos e o nosso passarinho ali. Vamos conhecer, tem um passarinho também? Tem, tem um passarinho ali. E a esposa aqui? Nossos amigos, a gente conheceu o Sacuaremba aqui, o Boris, o Lala, a Rosa, a esposa dele. Esse aqui depois eu quero fazer uma filmagem contigo. Isso aqui tem história, isso aqui tem história, hein? Cara, tem história. Isso aqui tem história. Vamos conhecer a parte interna dele? Vamos sim. Vamos embora. Nós estamos entrando aqui, logo de cara nós temos a sala. Mais um tojo, GR. A sala de visita. Explica aí pra gente como é que funciona tudo aqui. Bom, esse motorhome aqui tem uma história bem interessante. Não sei se vocês querem saber um pouco da história dele. Isso, isso, isso. Esse motorhome aqui eu sou o terceiro dono dele, né? Como eram tão poucos donos, eu fui pesquisar toda a história dele, né? Um empresário de Canoas mandou fazer esse motorhome na carroceria Nielson, né? E baseado na imagem dos dinossauros, que é o CMA Cometa. Que ele queria muito porque ele achava bonito. Então esse ônibus foi feito exclusivo pra ser um motorhome em 1972. Só que nem como não tinha empresas especializadas pra fazer motorhome, na época tava nascendo, Turiscar e tal e coisa. Esse ônibus acabou sendo montado o motorhome somente em 1985. Né? O qual a gente tá com a missão aí de cuidar ele. Ele foi feito pela Turiscar. Como vocês tão vendo, tem todas as características da Turiscar, né? E depois teve um segundo dono, que teve 12 anos ele. E andou 5 vezes. 12 anos. É. E aí agora a gente tá e vai fazer agora em dezembro, 3 anos aí. Qual é a mecânica dele? Cara, ele é um mecânica 110, Scania 110, com suspensão a ar, freio estacionário a ar, né? Temos também freio a ar, direção hidráulica. Ele é turbinado. Enfim, mecânica sensacional, cara. Muito bom de mecânica, assim. É. Tô tentando manter a originalidade dele, desde direção, volante e tudo, né? É, em termos, tá? Pergunta também. E pra diriger esse menino, tem muita dificuldade? Não, não, cara. Não tem dificuldade. O pessoal sempre pergunta, pá, mas pra estacionar é ruim. Cara, não tem dificuldade nenhuma. Quando teu sonho é grande, a tua vontade de chegar é grande também, não tem limitação. E qual seria a categoria de carteira? Essa categoria aqui, aí que tá, né? Tem essa brecha na lei, né? Então, a lei diz bem detalhadamente que pode se dirigir motorhome, que é documentado motorhome, né? Com a categoria B, até 6.500 quilos ou até 8 passageiros. Então, esse motorhome aqui, como ele é pra 5 passageiros, uma carteira de habilitação categoria B, pode dirigir ele por causa desse O aí, que tem na regra aí, né? Pode dirigir com a carteira B. A sala de estar. Isso aí. Essa sala de estar, o que que nós temos aqui? Cara, a gente tem aqui um sofá-cama, né? Também pode servir pra um adulto dormir aqui. Essa mesa aqui, a sala de jantar, ela baixa e vira uma cama de casal também. Aí espalha... Ah, retrátil, isso aí então? Tá na retrátil, ela baixa, né? Tem os suportes aqui, aí embaixo ali ela fica nivelada. Aí não enfela. Isso aí. Embaixo dela, tudo são tulhas. Ah, você... Pra guardar a coisa. Foi um espaço totalmente bem... Bem usado. Armário aéreo, né? Todos os armários aéreos, sim. Inclusive, tudo original, ó. Deu os armarizinhos aéreos com o pistãozinho da época, né? Todos funcionam perfeitamente, alguns a gente recondicionou e tal, pra ficar original. Então, todos funcionam muito bem, né? Aí. Né? E embaixo desse... Alguma utilidade embaixo dele? Esse banco aqui, ele tem uma supertulha aqui dentro, o qual eu carrego todas as minhas baterias da energia que eu armazeno a energia solar, né? Então, lá embaixo no motor eu tenho duas baterias pro motor e tenho mais uma bateria de 110 amperes que é pra todas as luminárias 12 volts aqui de dentro da casa. Isso lá embaixo. Uhum. Aqui, se você conseguir ver, eu tenho 900 amperes de bateria aqui. 900 amperes. É, eu tenho quatro baterias de 115 e mais uma de 450. E te dá uma autonomia de quanto? Me dá uma autonomia sem sol. Se eu não tiver sol nenhum, eu já fiquei com todo o equipamento, freezer, geladeiro, que a gente usa usualmente ar-condicionado não, tá gente? O ar-condicionado é outra história. Em energia externa. É. Eu já fiquei sete dias sem sol. Sem sol. Rio Grande do Sul, sete dias chovendo, sem sol. Eu já fiquei sete dias de autonomia com freezer, geladeira ligado. Eu tenho dois inversores aqui, um de 5 mil watts, né? Se vocês querem dar uma olhada aqui, o pessoal sempre costuma dizer Ah, que marca tu usa? Pô, tá bem fácil aqui, ó. Ó, marca Gilgal. Não sei se eu posso falar isso no vídeo, mas é recomendar porque funciona. Eu tenho um de 5 mil watts da marca Gilgal e um de 3 mil watts da marca Gilgal também. E tudo automático? Sim, eu tenho uma relé automático. Quando eu ligo na energia, ele se desliga automaticamente. Ele reconhece energia externa ou interna, né? E a iluminação? É LED? Toda lâmpada bulbo LED pra mim não tirar a originalidade dele também, entendeu? Então, dentro dessas luminárias aqui tem lâmpadas 12 volts e 220 volts. Pode vir todas assim, ó. Doze e 220 volts. O que é que nós temos na cozinha? Aí cara, nós temos uma cozinha assim com uma cozinha de qualquer uma casa, né? A bancada que eu vi é grande, né? Ou extra grande. Acho que até não precisaria disso, mas de repente pra época, né? E o armário? O armário aproveitado? São bem legais de filmar aqui, porque eles, ó. Super bem conservados. Pra o estilo da época, né? Pode ver que são armários realmente duros, né? De abrir. Não tem aqueles rodízios rondando, aquelas coisas todas, né? Mas, ó. São super bem conservados. A gente tem um lixinho aqui que é bem interessante pra quem tá fazendo um motorhome, fazer um negócio aí. Eu acho interessante isso aqui porque, ó. É uma tampinha que tu tira com um duto de PVC que vai o lixo lá embaixo. E aí você depois retira, retira aqui embaixo daí, ó. Ali tá o baldinho do lixo. Aí retira por ali. É bem super prático. O que que você tem aqui? Cara, eu tenho um micro-ondas, tenho um freezer. Tá? De quanto freezer? É um freezer não, cara. Não sei quantos litros, né? É um freezer pequeno no tamanho de um frigobar. 90... É, isso aí mesmo. Mas ele é freezer, tá? Isso aí mesmo. E eu tenho uma geladeira aí também, acho que é 200 litros aí e tal. Como eu tenho freezer, né? Daí... E os dois são ligados na bateria também? 220 volts. No inversor. No inversor? É. Com eles ligados você ainda tem essa autonomia toda que você... 7 dias se não tiver solo. É, tem duas placas solares de 275 volts. É um fogãozinho, um fogãozinho normal, né, cara? Fogão de casa. Residência mesmo, tá? Deu ser ligado pra isso por causa do forno e tudo, né? Exaustor ali. Botijão fica lá embaixo? Já fica lá embaixo. 13 quilos. 13 quilos. Olha só. A gente tem esse material aqui que eu vejo que muitas mulheres... Isso aqui você pode ver as flores da minha esposa. Ela gosta de flores. E tem muitas pessoas que deixam de trazer uma flor, um verde, uma salmão baia, uma coisa que gosta, porque no movimento do ônibus o negócio começa a cair, né? Então a gente achou esse coisinho aqui, ó, que chama de... Isso aqui é pra colocar embaixo de tapete, pra não escorregar. Ele não escorrega nada. Se você tentar puxar, ele não vem mesmo. Ó, ele é muito forte. A gente anda com isso aqui e não escorrega nada. E com seu lavanco? Ah, não. Não pula nada. Não pula? Não pula e não sai do lugar. Sensacional. Isso aqui, ó. A gente usa ali, ó, vasinho em cima da mesa. Que interessante, cara. Uma boa ideia pra quem sabe. Uma boa ideia. Qual o nome disso aí? Não sei, ele é um... Eles compram nas casas de tapete, tá? Isso aí como é que ela é pra... Na suíte? Na suíte é lá, lá, tá? É um... Panela. Aqui é o nosso gatinho. Aqui é o gato. Olha lá. Olha que bonito ali. Olha lá o bichão bonito. Que coisa linda. Ó, Mel. Você não faz nada não, Mel? É só você ir descansando? Aqui, ó. Esses são nossos filhotinhos aí. É beliche aqui, né? Tem cama em cima e cama embaixo. Como é só eu e a Jaque eles, né? Então... Isso aqui é o ambiente deles. É o ambiente deles, exatamente. Quem viaja? Fica fechada essa porta? Não, eles vão ali com nós. Eles vão ali pra frente e dormem ali com nós, aham. Tranquilo, sem estresse. Sem estresse. E demorou pra se adaptar? Uns 10 dias, mais ou menos. Sem enjoo ou nada? Não, tranquilo. Beleza, né? Hoje eles já viajam com nós direto, assim. Sempre vão. Você para de quê? Olha aí. Olha aí. Imagina. Mal com água quente em todas as torneiras, né? Vase de motorhome, né? Tudo da época, né, cara? Tudo certinho. Tudo como era mesmo. Tudo conservado, né? Tudo bem conservado. A gente tem a missão de conservar o museu aí, né, cara? É a história. 3kg. Lava com água quente também. 3kg. E o consumo dela de água? Cara, pouquíssimo, meu. Acho que estão de 3kg. 2kg. Isso aqui é a suítezinha. É o nosso quarto aí, né, cara? Vai, indo embora nas aulas e tal. É porque eu possui televisão aqui porque a gente não gosta de assistir TV. Tem uma lá na frente que a gente assiste o YouTube e coisas que, né? Uma Smart TV. É o nosso quarto, né, cara? Eu acho interessante também esse tipo de motorhome. Foi uma das coisas que eu gostei dele. Porque hoje em dia no motorhome não é tão difícil ver algumas coisas que aconteciam no passado, né, cara? Acho que até uma ideia é que deveriam voltar a fazer. Tipo, esse motorhome aqui, pra você ver, ó. Eles têm um sistema de mola com a... A tela? É, com a telinha musculqueira, né? De encaixa aqui. Encaixa ela ali e fica com mola, né? Então, bem interessante. Interessante, interessante. Recolhe. Hoje em dia a gente não encontra mais assim, né? Nessa forma, assim. E o A, o quê? 220? O A, ele é 220. Quantos BTU? Ele é 12 mil BTU. 12 mil BTU, é. Então congela, congela aqui, né? Ah, é forte. Congela. Usando as minhas baterias lá... E tudo o armário? Armário, gaveta? Tudo madeira. Tudo madeira. Tá, usando as baterias que tá falando? Usando as baterias eu tenho autonomia para ar condicionado de 5 horas. Não, dá pra dormir à noite e desligar de madrugada. A gente costuma ligar um pouquinho e dar uma esfriada no ambiente e depois liga o restaurador. O que seria interessante aqui pra mostrar pra galera? Cara, o interessante dele é que ele foi feito uma frente única pra ele, né? Ah, essa frente é exclusiva? É. Não vai achar um outro, vai achar semelhante. O pessoal confunde muito com cometa, né? É, mas não é não. Não é não. É, ele é bem original mesmo, desde o radiador, né? Água do radiador vai aqui. Ah, é? É, vai aqui, água do radiador. Que interessante. Parolete. Você não falou se tem um canal para o pessoal seguir vocês? Tem um canal no Youtube, acessa lá, Gasparzão Motorhome. Gasparzão Motorhome. É que desde o início, nosso primeiro Motorhome chamava Gasparzinho, né? Aí o segundo ficou Gasparzinho e esse aí não tinha como ser Gasparzinho, né? Tinha Gasparzão. Aí tá lá, né? É bem simples, botar Gasparzão Motorhome lá. Beleza. É só lá pra dar uma olhada. Então nos vemos no Viajando com Dolores, correto? Com certeza. Isso aí mesmo, acesse o canal aí, Viajando com Dolores. É top, hein? Beleza. Gasparzão Motorhome. E aí